Crianças estão mais suscetíveis a adquirir infecções, como o Omnigite. De acordo com as informações, o risco está associado às características ambientais e aos hábitos que facilitam a disseminação de doenças, como levar as mãos e objetos à boca, contato com outras crianças, uso de fraldas, imaturidade do sistema imunológico e vacinação incompleta. Porém, as infecções bacterianas e virais são as mais graves. A Omnigite bacteriana pode causar óbito, pode causar sequelas nas crianças. Aqui no município de Rolim de Moura, foi diagnosticado algumas crianças com a doença Omnigite. Porém, a Secretaria de Saúde já está monitorando. A Secretaria Municipal de Saúde estava aguardando as notificações para ver se realmente era, para se confirmar quais eram, porque nós sabemos que existem dois tipos de Mnigite, a viral e a bacteriana. E também nisso, nós estávamos tomando todas as ações possíveis que o município poderia tomar até se confirmar, através dos exames, qual era o tipo de Mnigite que essas crianças estavam. Também conhecida como Mnigite asséptica, é causada por muitos vírus diferentes, incluindo arbovírus, vírus transmitido através dos insetos, vírus da herpes simples e o vírus que habitam os intestinos. São os mais comuns causadores de Mnigite viral. Porém, a vacinação e a higienização das mãos é a medida mais econômica e simples na prevenção de doenças. É super importante a questão vacinal. A Mnigite ser, então, ela feita a vacina em três meses de idade, cinco meses e um ano, e depois, na adolescência de 12, 13 anos, nós fazemos, então, perdão, 11 e 12 anos, fazemos, então, a ACWY, que seria destinada, então, aos adolescentes. Sempre que possível, a escola deverá informar sobre as campanhas de vacinação e incentivar a adesão pelos familiares. As pessoas estão deixando, os cuidadores, os pais, os responsáveis pelas crianças, estão deixando de vacinar as crianças e, quando acontece uma situação dessa, vira esse alarde, essa preocupação. Então, assim, quando o seu filho está imunizado, ele está protegido contra doenças ou contra complicações dessas. Então, o importante é deixar esse cartão de vacina aí em dia. A suspeita da Mnigite causada por bactéria é considerada uma emergência médica e deve ser tomada uma ação imediata para identificar o agente causador e iniciar o tratamento. O problema da Mnigite está associado ao pânico que tem, principalmente na Mnigite meningocócica, que é aquela que levou muitas crianças a óbito e continua levando. Só que é uma doença imunoprovenível, como a gente chama. Tem vacina para isso. Então, a gente precisa vacinar nossas crianças. Tanto a viral quanto a bacteriana, o problema é a complicação dela. A Mnigite viral costuma ser mais branda, mais leve. E aí Obrigado.